E aí, galerinha, que tá falando aqui a Baiana GR, gente, eu vi agora que aquela parte aqui, ela abriu, então vamos aproveitar e já vou limpar, ainda nem dormir, né, eu quero gastar essa estamina dela pra gente dormir, melhor, né, gastar do que botar ela pra dormir com uma estamina aí. Vamos aqui, pega agora a picareta e sai quebrando todas as pedrolas. Ok, quando terminar a estamina a gente vai dormir. Vamos lá, aí, não, não, não vai tomar, vamos dormir, porque aí tem um skate aqui, meu, aquele skate. Ih, eu não molhei as plantas. A gente vai ter que tomar aqui o letinho, eu ia dormir, pra molhar, né, que a gente plantou e eu plantei e não molhei. Esqueci. Continuo gravando no celular, eu vi que o áudio ficou meio chiando, mas eu vou tentar, como é que se diz? Melhorar, tentar ver se eu consigo tirar o chial na hora que eu for editar, né. Vamos aqui molhar. Molha, molha, molha. Ô, bichinho. Ô, eu nunca tinha ficado aqui à noite. Ficou faltando. Será que aquele bicho não já taca? Como é que eu ataco ele? Como é que ataca aquele bicho? Ok. Tem outro pra lá? Uou, 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 uou. Pra cá tem outro, ó. É tipo o pernilongo. Ah, olha só, pessoal, o skate. Você pula aqui, ó, anda muito mais rápido. Olha que legal. Tá, vamos sair e vamos dormir. Confirma. Confirma. Uma coisa que eu percebi, que quando a gente dorme aqui, o jogo não salva, tá? Gente, negócio renovado, o jogo não salva. Então, a gente tem sempre que salvar, quando a gente parar de jogar aqui, pra salvar. Se eu não me engano, peraí, deixa eu sair dessa tela preta. Eu espero que não demore muito. What? O que que eu vim fazer aqui? Ah, é tipo uma catecine. Hum, eu posso vir na praia coletar recursos. Olha ali. Eu posso vir na praia coletar recursos. Tipo, eu acho que é onde? Mesmo uma construção completa. Nossa construção ficou completa. Tem uma vaca que vem todo dia de manhã aqui e deixa o siletinho pra gente. Vou assistir agora, vai querer andar de skate. Cadê? Onde é mesmo que tá completa a construção? É muito mais rápido. Temos que molhar. Mas pronto, aqui é a casa do pet. A gente sai daqui. Isso é a casa do pet. Dá pra gente entrar. Olha. A gente pode ter animais agora. Olá, Baiana. Eu estou aqui para ver como você está. Olá, Baiana. Eu estou aqui pra saber como é que você está. Porque tu não quer saber como é que eu estou. E aí, e aí, e aí. Porque eu não estou confusa em nada. Deixa eu te guiar. Ah, eu estou... Ah, não. Tá. Ele falou que eu estou confusa do que fazer aqui. Tá. Primeiro bota a comida ali dentro. Ali onde ele vai mostrar. Ok. É porque agora eu não deu pra ler tudo. Depois me siga. Eles podem sair e entrar por aqui. Tá. Eu posso abrir por fora. Aí, ok. Tenho certeza que os animais estão aqui dentro de fechar a porta. Ah, ele se perde. Senão os animais se perdem. Isso não tem mais tarde do vale. Os animais não se perdem. Tá. Tem que botar eles aqui dentro, hein. A noite, quando estiver chegando a noite. Porque senão eles se perdem. Ah, é só eu tocar esse sino ali. Que eles voltam. Depois eu fecho a porta. Mas eles são bem espertos. Eles vão reconhecer o toque do sino. E aí, eles vêm pra casa. Eles vêm pra casa, os animais. Alguns vêm devagar. E eles nunca mais vão sair enquanto o sino estiver tocando. Lembra. Aí, ele riu, né. Aí, ele falou, lembre de tudo isso e cuide muito bem deles. Aí, ele falou que tem que ir pra casa. Ok, mas a gente nem tem animal. Ou tem animal. Tem animal? Tem algum animal pra gente? Não entanto não. Deixa eu ver se tem algum animal. Deixa eu entrar aqui e tocar o sino. Deixa eu ver. Se tiver algum animal, ele vai entrar aí dentro. Então. Então. Vamos terminar de molhar aqui. Out of water. Pode pegar aqui água. Pode. Igual estar do vale. Igualzinho, gente. My gosh. My gosh. É, teve uns ali quando eu molhei, eles cresceram do mesmo jeito. Posso mostrar do vale. Ele não crescia, não. Aqui não coloca água. Ok. Se você deixou o botão pressionado, ele molha tudo. Legal. Não precisa estar batendo o dedinho no negócio. Ok. Tudo molhado. Vamos guardar algumas coisas aqui. Vamos pegar aqui. Pegamos uma receita de espada melhor. Nós temos que ir na cidade encontrar alguém de novo. A gente ainda está na missão infinita, né? Desse jogo. Vamos lá. Não pode aprender ainda. Então, pera. Aqui. Eu posso abrir de graça em duas horas essa caixa. Então, deixa aqui. Porque eu não quero gastar dinheiro. Boto a minha batatinha aqui. E aqui. Isso é um dente. Ok. Pega o skate. Será que isso é com a pá? Não. Não, porque antes não tinha esse buraco aqui. Tem algum bicho aí dentro. Não. Será que é com a vara de pescar? Tem algum bicho aqui dentro que a gente tem que pegar ele com alguma coisa. Sabia que alguma coisa tinha que pegar ele. Pregos. Pregos. Tem uns pregos. Ok. Então, quando encontrar esses buraquinhos, gente. É só você usar o negócio lá aqui. Coisa que pega prego. Tá? Aqui. Repôs aqui. Repôs aqui. Aqui. Tira isso daqui, por favor. Porque na hora que eu fico molhando, vocês querem molhar tudo. Só acaba com a minha estamina. Isso só acaba com a minha estamina. Ok. Vamos lá. Ah, não. Quero o skate. O skate te vai andar muito bem mais rápido, eu acho. Cadê? Ah, tá lá na casa dos animais. Não, caraca. Bota aqui de volta. Tira esse negócio da mão, por favor. Bem mais rápido o skate. O skate é bem mais rápido. Vamos olhar tudo para fazer ginástica. Acho que lá na praia, né? Eu acho. Ah, eu comprei a galinha. Quer ver? Vai ter animais. Tá bem que eu não comprei a TV. Eu não sei quanto vai ser o animal. Sai daqui. Alô? Nós vamos começar primeiro com o homem e depois a gente compra. Ok. Parece que é acramurado. Só da hora que eu fico ali. Ah, é muito barato, meu. Olha, é muito barato o chicken. Vamos comprar uma. Dá para comprar quantas? Lise. Eu gosto de Lise. Quero mais galinha. Shopping. Quero mais uma Lise. Não é bom. Não quero. Não quero esse. Lipol. Lipol. Tonks. Mochi. Paris. Maia. Peace. Trix. Eu gosto de Trix. Ok. Vamos comprar agora. Não sei quantos. Dá um pato. Seria bom, né? Um pato é 15. Não posso. Vou comprar mais galinha. Trix. Já botei Trix. Diva. Vamos comprar mais um. Não sei quantos. Bu. Eu gosto de bu. Ok. Quatro. Tá ótimo. Por enquanto. Vamos falar aqui com a moça. Que tá aqui lavando os pratos. É. Pera. Tira esse negócio da mão. Por favor. Uhum. Bota aqui. Por favor. Não quero que você fique. Daqui a pouco. Você dá um negócio pra mulher sem querer. Hum. Você não vai embora. Então, você pode beber o leite fresco. Você pode beber o leite fresco. Quanto. É. Quantos você quiser. Eu tô me perguntando se a gente vai embora. Porque agora eu não entendi. Ah. Deve ser. Como. Voltou no passado, né? Então, acho que ela falou que ia embora, né? Então. Por isso. Ah. Tem comida de animal? Mas o que você quer que eu compre? Eu já comprei. Você quer que eu compre o quê? Eu não tô entendendo o que você quer que eu compre. Tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Ah. Eu já tenho aqui um negócio de animal. Não. Isso aqui é pra quê? se for capinha eu tenho meu skate por favor bem baratinho os animais os tardovales são caros tem que ter muito dinheiro para começar a comprar animais você quer covar para casa tem que alimentar meus pintinhos meus pintinhos amarelinhos são quatro pintinhos quatro tipos de ração será que é assim? é tanto não dois três quatro deu para quatro espero que seja a ração da galinha é isso mais um ativimento aqui estão aqui eu quero que eles saem um pouquinho dá para fazer carinho nelas? estão tentando dormir por acaso? bum hide relocate sei eu não quero vender eu quero fazer carinho em você é porque a gente já fez já tem que fazer carinho todos os dias nos animais para pegar amizade com eles para pegar ovo com mais qualidade gente é igual nos tardovales é a mesma coisa essa aqui foi assim vamos dar essa nossa estamina aqui limpando já molhou já tem galinha eu só não sei quando é que eu posso ir para a mina eu queria ir para a mina porque sabe, né? que negócio tira ali não era para entrar você está então deixa fechado tá bom? então vamos para a pedra então a pedra Amuletinho. 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 Eu vou deixar para pescar em off Porque pesca demora muito O que eu tenho que fazer aqui? Telo de transnacional Chinês Tem que ver Aqui eu tenho que ir no hospital Hospital Ah, deixa eu ver Então eu faço isso depois Hospital é aqui Olha Vamos aqui falar com o doutor Lim Olá, doutor Lim Baiana Eu estou bem, tá doutor? Coração partido Você ainda quer ir embora? Eu estou muito Eu estou muito triste Ele está falando que as pessoas Em cidade grande, eles usam máscaras Eu falei, eu decidi ficar Really? Você vai ficar? Maravilha Fox estava Estava muito triste com isso Ele conversou comigo ontem Agora vai para o grocery E fale O grocery é tipo Um negócio que vende doce E vai falar para o Fox As novidades Tá Vamos falar com essa moça aqui Liu Na verdade é um moço Hum, é que infeliz Pelo menos aqui nós não somos desconhecidos Nós somos o completo desconhecido Ah, eu esqueci de vir de skate Ah, eu esqueci de vir de skate, né? Skate é muito mais rápido De skate Já estaria quase lá Já estaria lá Já estaria lá A Fox É por isso que a Fox Estava triste, né? Ben, what's up? I knew you would come back Eu sabia que você iria voltar atrás So The friends go find the Smith David Ah, tem que encontrar o Como é que fala? O ferreiro Ok Which can great improve your efficiency Tá Tem que ir lá para ajeitar Nossas ferramentas Ok Tá Tá, eu entendi Ela me deu Trinta seda Legal Trinta Mais Trinta Hum Não Tá Não, tá Que negocinho Porque daqui a pouco O episódio Acaba Eu não sei se meu celular vai ter tanto espaço Para tanto vídeo de vinte minutos, né? São grandes Aham Ok O ferreiro Hello, my friend Baiana Ok Vamos falar com ele Ah, já falei contigo Vamos falar com ele um pouquinho Chat Atual upgrade Ah, eu tenho que falar Mas Hum Aqui onde eu compro Os minérios, né? Hum Porta de Silvia Sure Fazer upgrade É para cá Mas eu preciso de Copa Para fazer upgrade Como eu vou fazer upgrade Se eu nem tenho copa Mas tá aqui, ó Eu tenho que falar com ele É Good David Ranker Você não É o David É, mas por que Que não tá funcionando A missão dele? Olha Eu clico E não vai Ele vai me dar Os minérios Não vai De jeito nenhum Acho que bugou A missão desse Ferreiro Hum Um Negócio Chat Are you To My Agora Hum Tá, tá bugado Gente Acho que Vamos tentar sair Voltar de novo Para ver se vai Agora Não, não vai Bugou A missão do Ferreiro Tem elas Não O que eu quero Sim Eu quero conversar Contigo Ou não é tu Será que tem mais Alguém aqui Na tua casa Claro que é ele Ele tá com exclamação Ali É ele Acho que tá bugado Então é isso aí Pessoal 26 minutos Já de Episódio Já tá Bem grandinho Episódio Fiz bastante coisa A gente plantou A gente tem Uma brogalinha Muita coisa Não esquece Eu peço pra vocês Não esquecer O like de vocês Inscreva no canal Quem não Foi inscrito Entrei aqui Porque lá fora Tá fazendo barulho Danado Inscreva no canal Quem não foi inscrito E ative o sininho E até a próxima Beijo no coração De cada um De vocês Fui Fui